Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Nessa oportunidade de poder falar a você, caro irmão, caro irmão, a toda a nossa arquidiocese, a todos os... aonde nós podemos chegar com o nosso meio de comunicação, com a nossa Fundação Nazaré, as dioceses e prelasias. E dessa forma, na alegria de podermos juntos refletir sobre um dos temas fundamentais da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor. Nosso arcebispo, Dom Alberto, que está em viagem, portanto, ainda continuamos em oração pela sua viagem, na certeza da sua chegada também, e ao mesmo tempo, na alegria de poder estar aqui com você, refletindo sobre tudo isso que, de fato, diz respeito a toda a nossa vida e nos faz sempre acreditar que a luz do ressuscitado realmente toca o coração de cada um de nós e nos ajuda sempre a poder meditar sobre aquilo que são os mistérios e a profundidade do que Jesus Cristo é na vida de cada um de nós. Nós estamos, então, ao longo desses programas, refletindo sobre o tempo pascal por meio dos evangelhos que falam da ressurreição. Você que está nos acompanhando, você que está desde os primeiros programas que nós começamos a fazer aqui, do Conversa com o Meu Povo, ou então, se você está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos refletindo, já que estamos no tempo pascal, refletindo sobre os textos da Sagrada Escritura, dos quatro evangelhos que falam sobre a ressurreição de Jesus. Este tempo pascal, como nós falamos, é o tempo em que nós estamos recordando os dias em que Jesus, antes da sua ascensão ao céu, esteve com os discípulos, ensinou-lhes ainda, ou seja, deu-lhes instruções pelo modo como pudessem evangelizar, como pudessem falar da sua palavra e, a partir daí, então, subindo aos céus, Ele mandará o Espírito Santo para que possa fortalecer, então, os discípulos, fortalecer os apóstolos para continuarem a grande missão que, até hoje, todos nós somos resultados graças à pregação e à perseverança dos apóstolos. E, assim, então, nós estamos vendo, desde o Evangelho de Marcos, que é considerado pela tradição o Evangelho mais antigo, do qual, provavelmente, Mateus, Lucas, tenham se inspirado para poder, então, escrever de acordo com as suas maneiras, com as suas modalidades, aquilo que é o mesmo fato histórico da ressurreição de Jesus e também o Evangelho de João. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles quase seguem a mesma lógica de pensamento no que diz respeito ao modo como eles apresentam os ensinamentos de Jesus, as suas palavras e todos os seus feitos. João não está dentro do grupo dos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas porque, no seu desenvolvimento, na sua estrutura literária, ele segue, de fato, uma estrutura diferente daquela, então, que nós podemos encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. E já, então, ao longo desses programas, falamos do Evangelho de Marcos, ou seja, dos elementos que podemos encontrar em comum naquilo que diz respeito à ressurreição de Jesus. estes Evangelhos que, com certeza, vocês, nós escutamos ao longo do tempo da Páscoa, sobretudo, na oitava da Páscoa, quando, depois do domingo de Páscoa, por oito dias, ainda se celebra a Páscoa como se fosse o único dia de festa devido à sua importância. E na liturgia da Palavra, nós acompanhamos, então, todos os Evangelhos que falam sobre a ressurreição de Jesus. E, assim, então, refletindo sobre a ressurreição de Jesus, pegando os três Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, nós, então, percebemos alguns elementos em comum, aqueles dos quais, com certeza, você que está nos acompanhando, já está sabendo que é aquele sobre as mulheres que de madrugada vão ao sepulcro, porém, o que nos chama sempre a atenção e que fundamenta uma prática que até hoje nós realizamos, que é aquela do preceito dominical, o domingo, o dia do Senhor, que é fundamentado justamente em um dos elementos de fundamental importância e que nós encontramos nos três Evangelhos e que nós refletimos aqui. Todos os Evangelhos, todos os três, falam sempre, quando iniciam a falar da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, ainda de madrugada. este primeiro dia da semana, então, meus irmãos e irmãs, é o domingo que nós hoje ainda nós celebramos como festa de preceito do qual nós recordamos a ressurreição do Senhor. Portanto, a Páscoa, ela não se resume somente em um único domingo de Páscoa que nós celebramos e do qual agora nós já estamos caminhando para o quinto domingo, tendo celebrado o domingo passado, o quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, onde nós escutamos a bonita leitura do Evangelho de João, no capítulo 10, em que Jesus fala de si como o bom pastor, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. E o Papa, neste dia, então, oferece uma mensagem porque, neste dia, nós celebramos o dia mundial da oração pelas vocações. E assim, então, nós damos continuidade a esse tempo da Páscoa do Senhor já encaminhando para o quinto domingo. Dessa forma, então, nós ainda mais fundamentamos o domingo como o dia de preceito, o dia em que nós vamos à missa, o dia em que nós realmente dedicamos como parte da nossa vida para que possamos agradecer ao Senhor e reconhecer por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele significa para cada um de nós. tudo isso, então, é fundamentado nesses quatro Evangelhos que falam, então, no primeiro dia da semana, ainda de madrugada. E este ainda de madrugada fundamenta uma prática que nós realizamos todos os anos no Tríduo Pascal, como nós também refletimos aqui. Vocês sabem que na Semana Santa nós temos o Tríduo Pascal que compreende a Quinta-feira Santa, onde se recorda a Ceia do Senhor, ou seja, a Última Ceia e o Lava Pés, a Sexta-feira Santa em que nós recordamos o sofrimento e os passos de Jesus rumo ao Calvário, onde Ele é pregado na cruz, depois o Seu corpo tirado da cruz e depositado em um túmulo. No Sábado, nós temos o Sábado Santo, assim chamado, onde, à noite, nós realizamos a Vigília Pascal. Por que a Vigília Pascal ainda de madrugada ou antes do Domingo de Páscoa, propriamente dito? Fundamentado naquilo que nós acabamos de dizer aqui, ainda no primeiro dia da semana, ainda de madrugada. A Vigília Pascal, então, quer ser para nós uma antiga Vigília, de fato, que é realizada desde o terceiro século da Igreja, onde se recorda que, assim como as mulheres foram ao túmulo ainda de madrugada e lá não encontraram o Senhor, porque já era madrugada do domingo do primeiro dia da semana, então, também nós, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, nós recordamos que estamos em Vigília e lá nós iremos constatar nesta Vigília que o Senhor, de fato, ressuscitou e está vivo e presente no meio de nós. E assim, então, nós vimos que ao longo desses quatro evangelhos que nós estamos lendo, esses elementos sempre aparecem no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres que vão ao túmulo, quando chegam lá encontram as duas figuras de anjos, os dois homens, os dois jovens vestidos de branco, para recordar que aquele acontecimento é, de fato, um acontecimento divino, é um acontecimento que vem de Deus e, dessa forma, então, os anjos que nós consideramos na tradição da igreja como os mensageiros de Deus, são aqueles que dão a característica divina daquilo que está acontecendo. Na verdade, eles reforçam toda a cena, reforçam toda a situação que se está vivendo naquele momento da qual Cristo verdadeiramente cumpre aquilo que ele diz, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E elas, então, depois, nós percebemos que vão dizer aos discípulos que o Senhor não estava ali no sepulcro, que recordam que viram os dois anjos, porém, na tradução do Evangelho de João, nós percebemos que ele vá, então, Pedro, correndo com o discípulo amado para constatar, então, que se de fato Jesus não está ali no sepulcro, chegando lá, nós vimos no Evangelho de Mateus, então, no Evangelho de João, o linho, os panos que envolviam o corpo de Jesus à parte, e ali, então, Pedro que volta perplexo, Pedro que volta se perguntando o que de fato estaria acontecendo, e assim, então, nós estamos vendo que, dessa forma, nós temos elementos comuns que reforçam de acordo como cada um quer colocar este fato da ressurreição do Senhor em forma de catequese, naquilo que eles querem nos chamar a atenção, naquilo que eles querem priorizar, os detalhes que nós percebemos e dos quais nós vemos como um mosaico que vai desde Marcos, com uma narração bem simples daquilo que de fato aconteceu, tanto da ressurreição, como dos dias em que o Senhor ficou com os discípulos, instruindo-lhes até chegar à ascensão, como já na elaboração de Lucas, nos dando uma informação maior sobre os discípulos de Emmaus, a aparição que ele faz aos discípulos de Emmaus, depois Mateus que reforça o detalhe da necessidade de se colocar uma guarda por parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos para que ali então não possam dizer que roubando o corpo de Jesus pudessem fundamentar algo que eles tinham prestado atenção, para que aquele que disse que no terceiro dia iria ressuscitar, para que isso não aconteça, então mande e foram apilados pedindo para que pudessem colocar dois guardas ali no túmulo e o Evangelho de João que nós estamos refletindo, já começamos a ler este Evangelho de João no programa passado e que nos dá também informações belíssimas sobre o encontro sobretudo de Jesus com Madalena que fica chorando desesperada pelo fato de não ver o Senhor. Desta forma então meus irmãos e irmãs continuem ainda nos acompanhando que nós iremos voltar para comentar um pouco sobre aquilo que é a ressurreição do Senhor na nossa vida no nosso dia a dia. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo falando sobre os textos dos Evangelhos que falam da ressurreição de Jesus e refletir sobre esses textos da ressurreição de Jesus nos fazem ainda mais viver melhor este tempo tão propício da graça de Deus que é o tempo pascal onde não se resume somente naquele domingo de Páscoa a reflexão da ressurreição do Senhor mas ele se estende durante essas semanas nas quais nós estamos sempre reforçando e lembrando que o Senhor esteve presente com os discípulos instruindo-lhes e como diz João fez tantos outros sinais dos quais não estariam contidos naqueles livros mas aqueles que estavam ali escritos serviriam para recordar a eles e recordar a todos os que lessem que de fato ele estava vivo que era ele mesmo e que portanto estava com os discípulos instruindo-lhes dando-lhes fortaleza para que pudessem continuar a sua missão e estamos no Evangelho de João ainda falando sobre os detalhes que o Evangelho de João nos dá sobre a ressurreição de Jesus falávamos no último programa sobre o encontro de Jesus com Madalena no capítulo 20 do Evangelho de João onde Jesus então encontra com Madalena porém ela não reconhece Jesus e assim é um outro elemento que serve até mesmo de curiosidade para aqueles que ainda não perceberam ou se perguntaram ou prestaram atenção neste detalhe no qual poderíamos nos perguntar por que que tanto os discípulos de Emmaus como no Evangelho de Lucas como própria Maria Madalena neste Evangelho de João quando veio Jesus não reconhece e nós falávamos então da ressurreição da carne que é um dos pontos principais daquilo que nós professamos todos os domingos na nossa profissão de fé ou seja nós cremos na ressurreição da carne para dizer que um dia nós iremos ressuscitar com este mesmo corpo a exemplo de Jesus do qual é um grande mistério e que nós acreditamos nós professamos e que só ele sabe o modo com o qual um dia nós iremos todos retomar os nossos corpos e é por isso então que nós temos o profundo respeito pelos nossos corpos ou seja quando se morre a igreja a doutrina cristã nos ensina que a alma então se separa do corpo a alma vai para junto de Deus e quando sepultamos os corpos é justamente na esperança daquilo que nós acreditamos na ressurreição de Jesus de que esses corpos esperarão o dia da ressurreição quando retomarão novamente e será um corpo glorioso um corpo diferente com toda a temática com toda a reflexão da identidade própria de cada um de nós e com o qual também nós retomaremos o dia em que nós ressuscitaremos de corpo e alma e a primeira que teve o privilégio de poder receber esta ressurreição de corpo e alma foi Nossa Senhora pelo fato de ter sido a mãe de Jesus pelo fato da criatura tão maravilhosa e perfeita que foi o ponto de dar sua vida para que o Salvador viesse ao mundo então Deus deu a ela esse privilégio de receber como criatura por primeira esse privilégio da ressurreição do corpo e da alma da ressurreição de subir aos céus em corpo e alma que nós celebramos na Assunção e assim então isso fundamenta para nós ainda mais aquilo que nós acreditamos na nossa doutrina cristã falando então sobre o evangelho de João nós continuamos com já o versículo 11 do evangelho do capítulo 20 do qual diz Maria tinha ficado chorando junto ao túmulo enquanto ainda chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo viu os dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado na cabeceira nos pés e outro nos pés então os anjos perguntaram mulher por que está chorando ela respondeu porque levaram meu senhor e não sei onde o colocaram depois de dizer isso Maria virou-se e viu Jesus de pé e ali então conversando mais uma vez com Jesus porém não o reconhecendo ele pergunta mulher por que choras e ela pensando desculpem se era o jardineiro ela diz se fortes tu que o levastes diz-me onde está que eu irei buscá-lo e ele a chama pelo seu nome Maria ela então o reconhece a tal ponto de dizer Rabune que significa mestre em hebraico e aí então ela vai anunciar ela se convence de fato de que é Jesus mesmo que ressuscitou está vivo e presente no meio de nós e assim então nós estamos vendo esse elemento primordial e fundamental que é aquele de constatar verdadeiramente que o Senhor está vivo e sobretudo o caráter do anúncio nós somos hoje convidados nós somos hoje convidados a poder anunciar também a ressurreição de Jesus e nós anunciamos a ressurreição de Jesus no concreto do nosso dia a dia em todas as situações que nós nos deparamos que nós vivemos nas nossas angústias nas nossas perguntas nos nossos questionamentos nós sempre somos convidados por meio da nossa vida a dar um testemunho primeiro da certeza de que o Senhor é presente de que o Senhor está vivo no meio de nós e o modo como nós fazemos isso nós vamos adquirindo aos poucos quando nós de fato tomamos consciência de que o Senhor primeiramente está dentro do coração de cada um de nós enquanto Madalena procurava fora o Senhor na verdade ele estava dentro porque quando ela escuta o seu nome pronunciado por ele então ela entende Rabune Mestre e muitas vezes isso pode acontecer também na vida de cada um de nós procuramos fora tantas perguntas que na verdade são aquelas que são colocadas dentro no nosso coração dentro da nossa vida e é por isso então que colocadas essas questões essas perguntas dentro do nosso coração nós vamos também aos poucos percebendo que na prática nós vivemos a ressurreição do Senhor vivemos os sacramentos vivemos a nossa vida e assim então nós começaremos a partir de hoje a poder responder fazer as perguntas que são colocadas a Dom Alberto e que o povo realmente pergunta e queremos desde já agradecer a todos aqueles que fizeram essas perguntas a Dom Alberto e que teremos oportunidade aqui também de poder responder e dessa forma também fazer uma conversa como o próprio programa diz conversa com o meu povo então dessa forma vamos escutar as perguntas que o povo tem para a Dom Alberto e da qual também nós podemos aqui na medida do possível poder responder também vamos para a primeira pergunta a pergunta que é da Nazaré do Socorro Neto que é da paróquia de Cristo Peregrino eu gostaria de saber como é que eu devo fazer para como é ser meu marido de casar comigo porque eu gostaria de comungar e eu não posso colocar desse esse matrimônio o que você me diria? Obrigado Nazaré pela sua pergunta a sua pergunta ela está estreitamente ligada àquilo que a nossa doutrina fala sobre o sacramento do matrimônio o sacramento do matrimônio é um dos sete sacramentos na vida da igreja e os sacramentos o que são? os sacramentos são sinais visíveis de Deus na vida de cada um de nós portanto é ação direta de Deus por meio dos sinais visíveis que nós podemos receber como a água a imposição das mãos o óleo no batismo e tantos outros elementos que nos ajudam a poder colocar na nossa vida de uma maneira concreta aquilo que é a ação de Deus e da qual nós entendemos pela nossa fé o sacramento do matrimônio então ele é o sacramento que nós consideramos como aquela bênção de Deus que confirma a vocação do homem e da mulher já desde o livro do Gênesis quando se unem para que possam então justamente formarem uma família é claro que esta bênção que Deus dá no matrimônio é resultado de todo um processo do qual se vive de um namoro de um noivado de um conhecimento profundo entre um e outro então significa que o sacramento do matrimônio não é simplesmente um pacto do qual eu posso fazer com o meu esposo ou com a minha esposa mas de um determinado momento então eu possa dissolvê-lo eu possa terminá-lo e fica por ali mesmo não o sacramento do matrimônio é algo que como todo e qualquer sacramento fica para sempre na vida de cada um de nós e provavelmente muitas pessoas então talvez tendo consciência de que este sacramento do matrimônio sirva para a vida toda tenham um certo receio de poder recebê-lo com convicção ou seja recebê-lo de uma maneira em que se possa entender que quando me recebe matrimônio é para sempre dessa forma então cara Nazaré eu imagino e aconselharia que você pudesse conversar com o seu marido sobre primeiramente aquilo que é a vida conjugal de vocês ou seja se a reflexão da vida conjugal de vocês os faz confirmar que aquilo que vocês estão vivendo até hoje não é algo que vai acabar da noite para o dia mas é já a confirmação de que aquilo que vocês estão vivendo hoje seja para sempre ajude a entender então que ao seu marido que de fato ele pode recebê-la em matrimônio vocês podem receber-se em matrimônio mas isso significa realmente um diálogo sincero um diálogo sobretudo de catequese sobre matrimônio se vocês tiverem dificuldade vocês podem pedir o conselho um sacerdote como por exemplo na minha paróquia lá no Sagrado Coração de Jesus no Instituto Industrial sempre vem casais que perguntam casais que querem pedir um acompanhamento sobre o modo pelo qual podem entender melhor o sacramento do matrimônio e se se conversa junto os três o noivo a noiva o padre naquilo que eles precisam naquilo que nós podemos ajudar também então convencer o seu marido de poder o seu futuro esposo de poder receber em si matrimônio dependerá muito do diálogo sincero e da consciência do que seja o sacramento do matrimônio sobretudo para o seu marido porque você parece que tem a tal ponto de você dizer também que quando não se está na graça de Deus por meio do sacramento do matrimônio não se pode comungar e isso nós podemos explicar com certeza num outro momento se você nos acompanhar no nosso programa conversa com o meu povo nas questões que vão sempre colocadas e das quais nós teremos o prazer de poder responder e assim então meus irmãos e irmãs que esta benção sirva para todos vocês para todos aqueles que nos assistem nesse tempo pascal da graça de Deus e assim todos aqueles que de fato querem abrir o coração para a luz do ressuscitado de fato sejam sempre porta-vozes dessa grande notícia de que o Senhor está vivo e presente no meio de nós o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Amém